Bom dia, ministro, antes do começo daquele episódio ali com a Nadine Almeida, quarto episódio de Converso, não sei se deixe-me um pequeno alerta, ele teve alguns problemas com o áudio, algumas falhas, enfim, se me enfranhou-se no início daquele episódio ali, quem te acompanha nas redes sociais, quem te acompanha nos vídeos, sabe que me enfranha, não sei se aprende aquela coisa ali, não sei se aprende a fazer de melhor forma, não sei se tem alguns problemas ainda, alguns percalços no caminho, mas não sei se aprende, não sei se aprende a melhorar e o objetivo é melhorar cada vez mais e trazer mais convidados e melhorar aquilo do podcast ali e trazer-nos mais valias cada vez mais, por isso, então, pedir-nos compreensão, portanto, converso com a Nadine Almeida. Eu? Estou cansado? Ah, vem a Maria, comece a novo esse nome, está cansado? Eu tenho sono. Sono? Você é uma edifícia, não é? Não por isso. Bem-vinda, por isso. Comece a novo, você é uma edifícia, não é? Porque ela nunca teve, quer dizer, minha mãe, pô, está contando o tempo de regras também, né, mas diz que ela deve ser 12 meses, pô, do Flávio. 12 meses, eu tenho tempo de filha, eu digo filha, minha filha. Sim. Não sei. Não sei, mas até confirma que a polícia está, não sei o nicho, por exemplo. Deixei até com o margem, não sei 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 o margem. Você nãołada a mim cada vez umas coisas que você aflava? Mais estranhos, mas minha filha por sempre tinha uma pedra. Não tem filho? Boa noite. Deia 20. Então, eu tenho uma filha, não? Boa, minha filha. Como acha de ser homem mais fácil é que um dia? É o próximo quando eu sou um que é ser homem? Cadê a senhora? Pô, ou eu? Mas, meu Deus, Deus, nunca tem que ter uma conversa com Deus, ele vai pra cima, nunca tem que Quando a gente conversa com Deus, eu falo que é menstruação, é dor de período, é dor de parto, é dor de insagrável, como é que tu é mulher? Como é que eu quero deixar um bocadinho, pelo menos menstruação de ficar para homem, como é que eu quero deixar um bocadinho para homem? Menstruação é o quê? É um mês para o mês, mas não um período de cada dia. Depende, de mulher para o dia, porque a mulher que tu faz 5 dias, tem que ter mais. Mas tudo mês? Sem paz? Como que aconteceu em casa? Como que teve aula de... Não, nunca ensinou a mulher coisa, não é? Mônica, nunca sei uma coisa. A mulher que ainda menstruou, não é? Sim, a mulher que ainda menstruou, não é? Caralho! Tem que cuidar, tudo! Fácil! Eu tive um grupo de dança, eu tive um grupo de amigas... E que teve um grupo de dança? Fala sobre isso. Miki estava fazendo coreografia, toda coisa. Miki estava organizando ensaios, Miki estava organizando uma nova página, porque eu trabalhava na... Não porque eu tinha aquelas coisas de... Que esse concerto, que esse coisa assim. Tem que um concerto que está falando, não é... Que essas milhares, sabe? Sabe? Eu estava chamando a nossa palavra, é DJ que chamava, é DJ. DJ, que é legal. Ah, DJ, que é legal. Hoje em dia é horrível, era aquela que era minha ideia. Era a dina que veio o nome lá, Spears? Oh, meu Deus! E o Carlos concerto em Milano! Oh, meu Deus! Tive uma gravidez super complicada, tive muito problema na gravidez, e sempre foi claro, sempre mostra outra coisa. Só que pessoas... Você está mostrando coisa negativa, está tudo bem. Se mostra algum motivo, algum experiência negativo, te apareceu hoje, mas tem humor alegão. Nunca fica sem entender. Mas que você compartilha aqui pessoas? Tipo, se não for um... Não teve aquele problema na tiroides? Não, que ela não. ou canta um flama... Canto você está falando coisas positivas, quem não teve nenhuma gravidez, por exemplo, um flama... Manca, tive problema na amamentação. Então, tive uma pessoa que acaba para fazer uns stories que, pronto, está falando, não, mas é mentira, matura, alguém está sentindo dor, sentindo o que é verdade. Cada pessoa tem essa experiência. Cada pessoa, cada pessoa. E a amamentação é que é suposto doer. É suposto... É que é normal. Se você está doer, eu tenho que ter acompanhamento. Eu estou aqui, ao que se agrava, eu tenho aulas de amamentação. Mas é normal contíssima. é que é suposto. Mas foi uma pessoa, né? Sim. Uma ou duas pessoas. Será que vale a pena? Liga, duas pessoas. Vou ter razão, Carlos. Vou ter razão, Carlos. Vou ter razão, mas a gente fica meio chateada. Principalmente, tem o que é mulher, que está com a griva boa, sendo que é mulher, se não é bobo, você entende? Mas é que a mãe é mulher, o que significa que é que é otária? Muito obrigada, Carlos. Acho que... Acho que não tenho direito, não sou de ser besta. Tipo... Quanto seguro que tenho no Instagram? Só no Instagram. Duzentos e tal mil. Duzentos e vinte, acho. Duzentos e vinte mil. Duzentos e vinte mil. Imagina. Cem mil hoje, aquela publicação. Cem mil alguém. Imagina. É que é natural. E duas pessoas criticou. Duz, três. Duz, três. A mim é uma coisa para celebra, não para... Pronto. E... Mas... Realmente não tem que ser mais... mais aberta naquele sentido lá. pá, é que liga que as coisas... E em termos de cena, quem quer perguntava... Realmente, do resto, um que liga mais, um que liga nisso. Não, é assim, é assim que tem que ser. Mó que boa infância, a mão da pessoa que boi hoje. Ou seja, vou falando de uma infância, de mó que foi, de todos os detalhes, se eu partilho ali, sim. Mas mó que boate, ou se tem alguma ligação, que eu sei se tem ou não, mas mó que bota hoje, a ligação, ou já ando o gosto para trás, e para a minha infância, bota a filhacia, ou que ele... Que a infância... Transforma aquela vida. Dátima foi fundamental, principalmente, a educação que tive na casa, de minhas pais, de que julga ninguém, para coisas que tem, de onde que é bem. Os pais sempre fomos... Todo alguém gosta de minhas pais, graças de Deus. Todo alguém que conhecesse, gosta de seu Deus. Sempre fomos alguém super acolhedor. Que... Minha casa era sempre cheia de ligação, independentemente de quem que ele é, de o que é que tu faz, e nunca foi em termos de... Chega e entra. De interesse, de nada. Chega e entra a bafa. Exatamente. Chega e entra a comer, a montagem. Só a ordem da concha. Tragaram na lata, se a lata eu apanhar a mão. Minha casa sempre foi cheia de ligação, então... E foi uma coisa que os meus pais passam, que em Tátia, que faz toda a diferença na minha vida, de ser o que é minha hoje, e não só. Minha mãe também, em termos de autoestima, minha mãe sempre foi minha maior fã. Sempre dão moral, falam, bota consigo, o boi equilíbrio com aquele outro, o boi bonita, o boi inteligente, e tem que estar estoura, bota consigo. Então, você entende? Tem coisa que... Uma ministra fala, ah... Por exemplo, tem aquela coragem de dar rosto, de gravar, de fazer vídeo, de ter autoestima, por exemplo, hoje em dia, mulher... Principalmente, por uma rede social, isso é tóxico, tudo mais, de padrão de beleza, não sei o quê, tem que ter mulheres inseguras de si, e tal, que eu também não tenho as inseguranças. Às vezes, eu tenho que me... Mas, às vezes, eu falo, ok, se calhar é para morrer... Aliás, aquela insegurança, às vezes, tem a ver com as pessoas em si, ou com as qualidades, mas com a ideia que tem de si cabeça. Exatamente. Às vezes, eu falo assim, eu, faz aquele... Força. Às vezes, um... Eu, a mãe é brabo. Às vezes, só aquela confiança é suficiente para realmente conseguir aquela coisa. Carlos, tem mulheres... Tem mulheres com autoestima, eu me encontro em mulheres, que é uma coisa super triste, com a autoestima completamente destruída para o maior relacionamento que esteve com alguém que foi mau para eles, que pôs nas suas cabeças coisas que... Que assim, mulheres lindas, maravilhosas, que têm autoestima totalmente abalada para o maior relacionamento tóxico que esteve. Tipo, é mesmo triste. Então... Desculpe, vamos sempre ao que alguém fala assim. É uma bonita ainda por cima. Então, como assim bonita ainda por cima? Ou seja, é feia. Não, eu sou muito... Brasileiro também está a falar... Feia, se for feia, porra, não está entendendo para uma coisa que é otimista. Máximo, é bonita, porra. Brasileiro está costumando a falar assim, menina bonita está triste. Mostra a falar... Homem está a falar assim, é tão bonita. Tipo, é bonita, é uma cabeça triste. Tipo isso, já. Mas eu não consigo falar. Desculpe, eu continuo. Sim, consigo falar. Depois de aquela menina, aquela boa amiga, que... Ah, foi tão bonita. E por causa daquela relação, leva a cabeça para baixo. Tanto, tantas mulheres que estão bonitas, mas que conseguem pôr um vestido, sair para uma festa, fazer maquiagem, super assim... Reprimido, você entende? Repreendido. Tanto, super deprimidas também. Presa. Nunca gostaria de minha cabeça, nunca gostaria de minha cor, não sei o quê. E mulheres maravilhosas, não te faz mal para morrer. Não, não tive um relacionamento que homem acaba com a autoestima. Realmente estou com ti, sim, infelizmente estou com ti. E não só, mesmo às vezes a família também acabou com a autoestima. A família, a mãe, às vezes, graças a Deus a mim foi ao contrário. A minha mãe foi minha fonte de autoestima, quem tem um ojo, graças a Deus. Não só fisicamente mesmo, minha inteligência, minha pessoa. Graças a Deus, foi de todo o apoio que tive da minha mãe durante a minha criação. Bota a corda de cedo, eu também não vou ouvir, ela falou, é bravo, menina. Força, eu estou contigo. Eu estava aí dentro, ela falou, Nadine, bota consigo. Não sei. Também é que assim, claro que cada um fosse com o Samariado, também Samariado, ela falou, sei lá, de sempre, nunca falta elogio, você entende? Nunca falta força, elogio. E, infelizmente, às vezes, que até existe, na sua família, às vezes, que até existe, que ele é que até existe. a importância daquele apoio, e por falar no relacionamento. A minha mãe é a fã número um. É? É mesmo, eu tenho a foto do outro lado, eu tenho a foto do outro lado, também, e com o irmão, claro, nós dois, é fã desses filhos, não está achando que ele é importante, tudo aquilo mora logo, ainda é só cria com o que ele esquece. E a minha mãe também, claro, também. E a sua cria sempre junto, como é a sua relação? De quem? Esse é um exemplo, como relação? Meus pais, claro. Minha mãe só conhece desde 15 anos. Nice. Esse irmão falou, nunca um dia de guerra, nunca esteve, claro, às vezes você brigava, mas não perto do nosso, entende? Nunca um presencia, assim, confusão dentro de casa, e muita cria também apanha filha, muita espera, mas até mesmo coisa apanha filha, muita cria também, num ambiente saudável, sem hoje a ser pai com a sua mãe, até briga, até coisas piores até. Isso reflite, se essa relação reflite, na coisa que você quer, ou na pessoa que você quer, e na coisa que você espera de uma relação hoje? Sim, por exemplo, claro que, a gente fica com os braços sempre, por mais que tem muitas decepções na minha vida, então eu tive muitas decepções, amorosos também tive, durante a minha vida, então só 26 anos, claro que eu tive... Só a morte? Um ou dois anos. A minha nova? A minha nova, eu... Então só 26 anos, cantando beia de não sei quê. Para, cara, cantar no botão. Não pode pedir muita idade, então. Não pode pedir muita idade. Coividade é você. Não pode pedir muita idade, novo. Catorzinha. Não, meu beijo, meu beijo. Tem 31 anos. A Flamengo não tem show para viver também, né? Claro que a gente fica sempre com a esperança de ter alguém que pode ser realmente a sua mãe. A minha mãe seria a minha mãe. A minha mãe não sabe, né? Mas uma que foi... Que as... Para muito tempo, você não sabe falar a minha, aquela hora, você fala uma pessoa, o relacionamento deixa a mulher num ponto de desacredita no amor. Que ela já aconteceu com o bo... Já aconteceu comigo. E o boi é feliz hoje? Sim, o boi é feliz hoje. Chega uma... Sim, o boi é feliz. Menino, um flam, mas se a constipar, né? Mas se a constipar, cada vez ficar fixe, maminha da controle, hein? Ok, ok, não vou, não vou. Sorry. Mas, já, tendem... Bota conseguiu fazer aquele contraste de... De estar num... Mas, por exemplo, sempre eu fui penachon. Por exemplo, hoje a minha mãe, eu consegui um relacionamento desde 15 anos. A mim já não tinha outra mentalidade. Mim pensa... Mim que fica até pensando, oh, tem que estar antes de alguém com 15 anos. E bota, bota, apoia naquela coisa, bota, inspira naquela coisa. Mas, o que quer dizer? Mas é ser igual com o boi. Sempre não soube, mas cada pessoa tem essa história. É capaz de morrer, alguém encontra-se amor de vida com 30 anos, e outro encontra-se com 15, e um é melhor que aquele outro, que tem nada a ver. Que ele tinta, por exemplo, às vezes nem tanto, mas, por exemplo, ele vive talvez mais coisa que aquele que encontrou com 15, né? Tive mais experiências. Não quer dizer também que ele seja bom. Todos nós é bom. Nenhum é melhor que aquele outro, que ele é quem quer falar. Então, sempre fui para a Nathiong, sempre entendi, mas um poriagem, a morrinha vira, a morrinha vira, primeiramente, tem que ser nós. Não tem que estar contenta com a nossa pessoa, com estar feliz com nós, com a nossa companhia. Se nós é felizes nós só, aquele outro também só acrescenta. A boca pode depender, a boca pode depender de outro. É uma participação especial. Exatamente. Tipo na gravidez. Homem é uma participação especial. É uma participação muito importante. Homem tem que estar presente, tanto na gravidez, tanto na pós-parto, tem que estar presente. Isto faz toda a diferença. Sim, claro. Isto faz toda a diferença. Isto faz toda a diferença. E outra coisa, se homem, se a mulher está grávida, ou mesmo que está na pós-parto, mesmo que já nasce, e para informar sobre, sobre crianças, sobre coisas que aconteçam na gravidez, para informar. Isto está caindo só de mulher, para mulher que tem forma, tudo que usa. Então, está caindo para peso. É o dever como mais sabe. Não, é o dever de todos. Não, é o dever de todos. Sim, é o dever de todos. É o dever de todos. É o dever de todos. Todos têm que estar sabendo. Mas vou botar aquele pai, que está falando, ah, onde está o dever de todos? Onde está o dever? Vou deixar ele só com o menino, ele está desorientando. Meu Deus, onde está fazendo aquilo? Ou então, já meti na internet, que pais às vezes não sabem o nome de médico de filho, não sabem o nome completo de filho, quer saber quando o filho está fazendo. E a mulher está chegando a saber toda coisa. Não, é uma coisa que está mudando, está mudando com o meu pai, e eu também prendo uma... e o primeiro ponto, é que ela sabe, em relação ao que você falava, de ter que referência, ter uma família funcional. Infelizmente, tinha alguém que tem. Tinha alguém que tem. E na minha casa também foi assim. E aquela coisa lá, foi um... foi uma facada na expectativa que mim tinha na minha própria cabeça. então, durante o tempo, nunca aceita-lhe de melhor forma, não para uma coisa que você vem com isso, mas para uma situação. Então, hoje ainda tem um problema de... pronto, é o primeiro que você fala sobre isso, ainda tem um problema de falar sobre isso, para uma... já está, é uma coisa que você está sucunda, ou você está tentando... evita, mas ainda está falando dele, pronto, ainda está fazendo um vídeo, ok, só especificamente para falar sobre isso. Não, ainda está falando sobre isso. mas, como uma coisa de... que não sei assim, e pessoas pode hoje, e pode ter pessoas que estão na mesma situação, é que as coisas que estão acontecendo, e às vezes, é a perpetuação de coisas que já existem na minha família, que mim pensava, a mim, nunca estava a vencer, meu pai foi sim, meu irmão foi sim, e a mim nunca estava a vencer sim, para morrer. Não teve 30 anos, foi sim, eu, a mim escapa, a mim não sabia ter uma família funcional, e sempre não teve aquela cena na cabeça, mas não sabia ter uma família funcional, funcional, você está falando pai, mãe, filho, para ter aquele percurso, ou seja, estava tudo ok, faltava só aquela, então aquela, cortando-la, tipo, afetando-lhe, mas, coisas que me empreende também, tudo está ficando direto, e me empreende, quando minha filha nasce, me bem, me bem, me bem, e hoje pessoas, antes pessoas, não está perguntando a pessoas, eu quero ser pai, está explicando a mim, que eu entendi, hoje que meu pai, não está explicando, então, é coisas que, hoje, olhando para trás, não está falando, se calhar, é aquele melhor percurso, mas, epa, é de boa, é de boa, e, nós não temos que ter de boa forma, é de ser felizes, com coisas, que não tem na prato, ou seja, que frustra, com expectativas, e já está, e contraponto, quem quer fazer com isso, de que o contraste, de boa situação, e minha situação, é duas situações diferentes, mas a situação, é de nós não temos que ter de boa ser felizes, não é que não é, mas, por isso que, é importante, hoje, exemplos que não está tendo, tem exemplos que eu tenho, por exemplo, mas, é importante, que as coisas ali, é importante, fala, eu tenho pessoas, diretamente, que todo dia, eu tenho aquele exemplo, eu falo assim, aquele que é ideal de relação, você está batendo, eu criei aquela coisa na cabeça, inconscientemente, ou aqui, eu criei, aquele mínimo, quem criei, base, tem que ser aquele, ou aqui, chega aquela pessoa, onde está falando, já trata mal, não, já não sei, ele já fazia mal, não, nunca pode ficar ali, não, para morrer, me merece melhor, para morrer, não sabe o que é ideal, eu não gosto de padrão, de coisas que acontecem, um vez, que pode que aconteça, Paulo, tem uma frase, no livro alquimista, que fala assim, uma coisa que acontecem, pode que aconteçam, duas vezes, uma coisa que acontecem, duas vezes, certamente, acontecem, três vezes, então, vai ter conhecido, que as coisas, hoje, uma relação, não sabe escolher, e que ela também é importante, falar pessoas, mas não, mas sabe escolher, tem que estar com alguém, só para uma vida, já nos juntar, não, quer falta alguém no mundo, quer falta alguém no mundo, sabe escolher, sabe direcionar a cabeça, para a melhor, coisas possíveis, em todos os sentidos, até mesmo no financeiro, no amor, na condição, aquela pessoa, está tendo, uma condição, uma condição, uma condição, uma condição, uma condição, uma condição, que é uma condição, uma condição, e perguntou, você quer comentar alguma coisa sobre isso? Quer comentar? Sim, claro, E se não for, uma tática, uma cara que se não ouvem as pais, que minha mãe tem 15 anos, mesmo tendo aquele exemplo lá, nunca ficam pensando, não, tem que ser assim. Uma boca pura fica paranoica também, se não você tem aquele dia de pensar, nunca crescer assim, tem que ter família funcionar, não sei o quê, e que foi o caso, certo? Foi coisa que entende, que foi o caso, sim? Pronto, queria que essa filha, uma coisa que supera nossas expectativas, por isso que minha flor sempre foi penachão. Uma fala, não, eu tenho que caminhar, e depois alguém pode ter alguém com 15, pode ter alguém com 30, pode ter um filho com alguém que era certo, pronto, acontece, mas talvez alguém fica preso no relacionamento para um filho, que ela também está certo, ou para qualquer outra coisa, que é certo, fica preso no relacionamento para qualquer outra coisa. Então, tem que pensar, cada um tem que caminhar, e nenhum é mais válido do que o outro. Boa e feliz nesse momento? Sim. Claro, principalmente com meu filho de 12 meses, melhor alegria em minha vida. E para o parceiro? Também. Também? Ok. Como você escreveu a boa relação, e como que... No primeiro episódio daquele podcast ali, eu falo com o Benji. O Benji estava numa situação bem difícil, mas basicamente a relação com essa mulher, com a antecônia de essa mulher, se a vida muda completamente, e eu perguntei se a relação está salva, enfim, definitivamente. Só o quê? Está salva. Ok. Se a morte está salva. Sim. Não está salva. Não está salva. Não está salva. Então, eu falei... Não está salva. Porque não tem como fazer coisas que eu falo sem a gente fazer. Se a gente fizer isso? Claro que não. Ok. Claro que não. Não, graças de Deus nunca sofrem mulheres são... Não, não. Nem outros, graças de Deus nunca... é isso, e sem ódio é um pouco assim calma, Jeffrey Dumber calma desculpa se eu fui um corte ou Ted Bundy Ted Bundy, calma em termos de ódio a caso de justiça, não está fazendo nada a mulher está pedindo a juros e depois está parecido morto portanto, não tem muita fama, o homem que põe mão na mim há água quente e cruzante não, é uma situação e lá está aquela cena é de exemplos por isso que na cena que a gente está a falar mas é difícil relacionamento tóxico é difícil realmente já acompanha, a gente teve amigas que teve e é mesmo difícil a mulher conseguir sair tanto mulher, tanto homem, mas tem homem também que está a sofrer e é difícil sair do relacionamento tóxico assim antes, quando eu era mais nova antes eu perguntava mas que é possível se ter nele mas a pessoa está voltando para ele e eu manipulação é às vezes a pessoa fica com a autoestima baixa também acaba com a autoestima de pessoa tem muitos outros problemas e mulheres que dependem financeiramente de homens também a única coisa que eu queria perguntar era para o momento que eu conheço aquela loja ali qual que foi a ideia que brilho que deu que eu falei assim para o momento de hoje é um percurso nas redes sociais de meus seguidores e eu teve coragem e voltando outra vez na cena de meu namorado e o Flamengo teve show importância na decisão e deu aquele apoio e falou e a força naquela coisa ali para o momento de conseguir tem que ter risco nós não temos sempre um medo que eu tenho apoio então foi uma coisa que sempre surpreendeu só pode umas vezes mesmo é melhor às vezes nunca fica na expectativa se surpreende do que decepciona sempre surpreendeu sempre tive que não, nunca sei falar não sei falar não sei falar não sei falar de pensar uma pessoa que te apoia uma pessoa que te apoia sim mas infelizmente não tinha aquela mentalidade lá já foi de muitos anos atrás não tenho loja já tenho 3 anos loja online não tenho via para todo mundo não tenho via para todo mundo então se você é na China não tenho via pronto então não sei quem só falava e sempre tive aquele medo o nome de loja é onde? NSA NSA Nadine Silva Almeida ah Silva ok a minha da Silva Almeida é meu nome é meus iniciais ok é simples mas parabéns agora obrigada eu entro ali sim não tive até hoje loja e realmente é um com bonita um com chique um flávio amarelo obrigado um visto a sério ali sim eu rio nesse momento tu precisa ser um rio loja loja física tem um ano tem um ano que isso a quebrar poxa então eu só farto de falar não tive tudo em 3 anos 3 anos que eu tive de loja tudo foi investimento de 3 anos de loja que eu fiz ali tem um tem um ele é mais corajoso é que temero ele tá falando bem faz tinha curso também de maquiagem então mais de 170 alunos tinha curso ninguém se esperava mesmo calma nesse momento sim não tem um curso não tem um curso de maquiagem já mas o que? o Tabata atualiza aquele curso? não o curso foi gravado no estúdio o curso de salão você pensa grava uma atualização mas salão mesmo e pessoas calma nesse momento como assim? curso de automaquilhagem como assim nesse momento? tem 170? são sempre por aí cursos abertos por aí por aí 170 pessoas já tem 170 alunos sim ah ok 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 pois é 170 e tal e a mim não compensava pelo menos vinte e a gente comprava você entende? porra na 100€ até foi muito o curso da cursa 70€ por acaso então hoje 70 vezes 170 mas foi um e depois tem que ter investimento que é um curso aqui também era um curso de ju um cara da investiva também tinha mero de investir mas você sabe não só quem costuma quem costuma trabalha quem começa a trabalhar quem dinheiro entra todo o medo mas não tive que perder aquele medo lá e ele foi uma grande pessoa ajudando naquela espétula em termos de mindset de pensamento de falando não bebo que tem nada a perder faz e não sei que botem aquele dinheiro lá inviste e faz isso é mero para mim ele é uma pessoa assim mesmo por isso que graças a Deus também tem que ser tem que ser orientado também para uma hora e aquela moica tem mero de arrisca se cada certo cada certo próximo e me empreende tinha aquele canto bom a mim no começo de trabalho eu fui com maquiagem na Lisboa me sempre estudo na Porto eu venho com 17 anos eu estudo na Porto mas minha pai fica doente minha pai é doente minha pai tem insuficiência renal se a gente ainda funciona então eu estive que vim viver na Lisboa então para viver com o Eslã eu tive quase um ano lá com esse então foi quando no começo de trabalho com maquiagem antes de terminar bem a misturar e antes de fazer maquiagem também e foi o canto que começou a dar certo que realmente se ganhava direito com maquiagem ou o Flacuzas começou a dar certo com o começo de ganhar dinheiro como deve ser basicamente ou seja o começo da sei lá tem um nome na maquiagem mas é suficiente para o Flacuzas pagar renda? claro num semana num semana não deve fazer 400 euros para a semana canta um começo imagina tem ter a fala de 5 anos atrás moço não está vindo material de maquilha ali? feminina por acaso não 22 vidas Para morrer em equivalência de mestrado, não tive que voltar para Porto. Quando eu voltei para Porto, eu sempre falo, um porta-fechão para abrir outro, melhor. Para morrer em Porto, nunca tinha clientes de maquiagem, ou seja, nunca se ganhava coisa, nunca se ganhava com maquiagem. Volta a depender das minhas pães, minhas pães voltam para a escola, tudo que as coisas lá que me ficam deixando em costo frustrado. Aquela ideia de abrir loja é uma ideia que a gente tinha muitos anos, como na Cabo Verde, roupas é caro. Minha mãe sempre foi muito vaidosa, então foi uma coisa que também passa para mim. A mim ainda tinha um absurdo, valores de roupa que eu comprava na Cabo Verde, que nem nunca estava vendendo roupa aquele valor hoje em dia. Que era roupa 5 conto, 6 conto, você entende? Coisas simples, tão caras assim. E tanto mesmo que eu fico hoje a roupa barato, mas antes era muito mais barato, antes ainda falava fogo, que ele se leva a Cabo Verde, não está revendo, não está ganhando X, não sei o quê. Sempre tive aquela ideia. Eu tinha conversa com a minha mãe desde 2014, que antes também está falando sobre aquilo. Então já era uma ideia que a gente tinha há muito tempo, que foi uma coisa que surgia assim. Exatamente, germinava há muito tempo. Exatamente, já era uma coisa que a gente tinha na minha já há muito tempo. Então, depois que eu voltei para Porto, que eu tinha cliente para maquiagem, um comenta com o Miguel, com o meu namorado, e dão tudo força. Eu falei, bora, faz aquela coisa que eu tenho, com a coisa que eu tenho, com a coisa que eu tenho e vendi. E você resulta? Sim, graças a Deus. Quando você fosse para a semana ali. Hoje em dia não tem mais despesa que a outra coisa. Muita despesa, faz investimento grande, também requer muita despesa. Eu tenho que ter força na canela para o SUS. Tipo, a gente fica até pensando, às vezes, até para a cara de ansiedade, e pensa, se não deixa de fatura, a moquinha paga despesas. Não tem despesa, não tem funcionários, não tem muita coisa para pagar. Tem luz, tem água, tem sistema de venda, tem câmara, tem muita coisa, tem muita despesa. Eu tenho que pagar contabilista, eu tenho que pagar... É tanto coisa para pagar que terá uns... Tem que pagar prédios. Uns 10 e coisa só de despesa. Eu tenho que pagar toda a coisa. E tem que falar de impostos. Imposto no Portugal é um absurdo. Esquece. 900 euros de imposto, às vezes. 60, 70 euros de segurança social ou uma. Toda a coisa eu tenho que pagar. Ele é complicado. Alguém está pensando nessa estaladeira, faz e mais é que faz. E uma coisa que está girando a vida, uma coisa que está dando a volta, tem que conseguir muito. É uma coisa que falou. A gente pensa, senão a ansiedade está atacou. A gente pensa, pensamento positivo, o trabalho já faz, e se você sempre te mostra novidades, sempre fazer loja funciona, é aquela que te assusta. Ou seja, a boca pode parar. É trabalho, nunca pode parar. A minha incapara, nem na gravidez. A minha grávida não precisa gravar vídeo. Pós-parto também, uma semana depois não precisa gravar vídeo. Tem uma expressão que a Carolina de Nantes fala em uma entrevista que é só no salto que se cria o chão. Se a gente demorou um salto. E outra coisa. Alguém que trabalha para a conta própria, que tem próprio negócio próprio, a boca tem baixa. A boca tem baixa. A boca tem como pagar as contas. Então, a minha nunca tive baixa nem de gravidez, nem de pós-parto, nunca tive baixa. Nunca parei de trabalho, em nenhum momento. Apesar que eu trabalho mais online, claro, eu trabalho mais online. Não tem ministro que está fazendo tudo o que está saindo na loja. mesmo assim, a boca te para. Se impara em tudo o que está agindo à volta de mim. Se impara em toda a trecha de fatura. O que é que eu aprendi com criação de negócios e ser empreendedor? Hoje? Hoje? É complicado. Esse mensal foi um aprende, mas eu tenho que te inviste. Eu tenho que te inviste. Às vezes por aí cada um retorno e está tudo bem. O que é que eu tenho que falar na corredredo. O que é que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar em uma coisa para eu não perder dinheiro. Não, eu perdi bem. O próximo está corre direito. A gente vai ter uma coisa muito importante. Minha mãe sempre fala. Pensamento atraí. Pensamento atraí. Eu tenho que pensar em foco dos objetivos e para a boca desespera. Por isso que alguém tem negócio de outro. Às vezes está cometendo suicídio. Está fazendo muitas coisas. Eu tenho que ter essas cabeças nas despesas. Nas dívidas. Gosto, por exemplo, que teve pandemia. claro, na pandemia quem começa a loja foi quanto mais é tipo alguém que faz um churrasco dentro de um incêndio mas pandemia foi muito bom para alguns negócios e aquela foi um desses, uma pessoa sai na casa que não tem nada a fazer, então compra a roupa já entende já para outros cusas por exemplo, restauração, quem tinha restaurante teve que ficha, muita cusa e conta-se catapara, tudo cusa por e para, mas conta-se catapara de tiga aquela que é um cusa lixário que muita gente às vezes cataguenta a Boi é uma pessoa, se calhar se calhar não, é de a Boi é aquela pessoa, se calhar que está mais seguida no Instagram, influencer mulher, não? Na Cabo Verdeana acho que não, Cabo Verdeana, um dos um dos, mas Boi é uma referência que ela nos serve e se calhar tem tido alguém que te odiou também como referência que mensagem que você gostava em termos de business ou não conselho que eu gostava de jovens que gostava um Nadine Spears, um Nadine Spears alguns que estão na Cabo Verde ou alguns no mundo que crê o conselho que me dá é para que desiste de seus sonhos se um porta-feite, assim mas me conta ali fecham um porta de maquiagem hoje em dia, graças a Deus não está fazendo aquela mas ainda está fazendo para o mundo da Mestre para mim viver, graças a Deus mas fecham um porta de maquiagem na altura para abrir um porta de loja que foi um curso aqui sem comparação foi muito mais grande que teve mesmo comparação então, às vezes se está fecham um porta às vezes é que é lá pode ser lá pode ser aquele best pode ser lá para amar, para que desiste de seus sonhos e para cuidar de saúde mental para cuidar de saúde mental e para jovens direitos pessoas que te circulam também que te cercam para uma... a contagia se vos cerca de pessoas que te faziam o bem que te tapou para baixo não vou estar bailando nenhum pessoas que te puxaram para trás não vou estar bailando nenhum às vezes pessoas que se voltam é muito importante então, a única que interessa é que é lá jovens da saúde mental para você estar tranquilo para você estar ansioso mas hoje em dia é coisa que mais não tem é que é lá se ficar certo respira fundo é que é fim do mundo é importante não ter saúde saúde mental não é difícil não é direito agora o problema de tiroides também a minha era muito mais acelerada que a minha hoje hoje em dia a minha é super tranquila para a minha medicada claro, eu tenho problema de tiroides de hipertiroidismo mas um bem entende mas o problema que eu tinha de ansiedade era de levar é que é lá então, hoje em dia também claro que informa também sobre a saúde mental ele faz terapia não faz terapia durante um ano mais ou menos e o Dante meteu para entender a pessoa e para saber mamante e calma é a melhor opção é só ter as energias negativas para a bobeira você acredita na lei da atração por causa você fala de não dá a chamação não dá a chamação de influência que a pessoa se tem na bovolta e na coisas de pensamento positivo te atraio coisas positivas por isso que você perguntou se você acredita na lei da atração naquela filosofia de lei da atração nem que a questão te atraio porque está ganhando a hora que pensa negativo muito pelo contrário exato se você acredita uma pessoa na bovolta que ele é sempre negativo está falando não como comer camarão que ele é barato de mar não como faz que ele não mas ninguém sabe não como abre loja mas ninguém sabe mas ninguém sabe só na crise mas na pandemia ninguém sabe comer eu vi que ele falou consciente que ele falou não tenta se dá errado tranquilo está-se bem a vida que segue a importância de um bom moraleu a vezes minha companheira se eu não se falava minha companheira foi uma pessoa que desanteou naquela questão de ser companheiro de dar um morale e também claro que é um porto seguro também de saber se esse coisa derrado não tem alguém dinheiro lá que precisa ir comigo para qualquer coisa você entende para alguém em qualquer antártimo aquele relacionamento tanto que vice-versa também é igual para ele também perceber por enquanto eu comi em todos os aspectos financeiramente companheirismo tudo qualquer coisa que derrado nessa vida percebe que não tem ali porque ele se botar um pilar se botar um porto seguro se botar um porto seguro ser mais ousado eu vou fazer coisa sem medo e às vezes é só aquela mesmo só aquela mesmo às vezes está falando não é difícil não tem que estar para fazer aquilo não tem que ter tudo aquilo não tem que ter três anos de curso às vezes é só mesmo coragem uma coisa que vocês tomam de bocões de pontius que está fazendo festas na Lisboa e gajo basta é coragem tem vindo três anos e organiza festas da Lisboa não conhece ele não conhece ele em casa é grande amigo também eu falo a minha não sabe nada eu tenho só coragem nunca você está pensando na coisa na Nangapuri tem emoção para falar não tem que tapar para fazer aquilo se quer dar certo a minha é só coragem a minha não conhece a loja a minha nunca sabia nada tem senhores de Correio que conheciam já tem três anos que nós são super amigos que é senhor que trabalha no Correio ali na Porto eles usam com muitas coisas eles ensinam muitas coisas nunca sabia nem embrulhava nunca sabia nem onde tinha coisa de embrulho nunca sabia fazer encomenda nunca sabia nada em vez de usar papel de Correio vai comprar e lá na fornecedora tem papeles que até o poder personaliza não sei o que o poder envia não sei o que é o mais barato eles que a gente não é muito coisa nunca sabia nada nunca sabia nada a minha empreenda conforme a gente faz só para o dia da futebol quem realmente eu eu estou coisa não comece a vender simão falou não comece a vender roupas não comece a vender roupas não corta não comece a vender roupas quem tinha na casa com etiqueta roupas que nunca usam você entende foi lá quem comece sacaram coisas pluricas e quem foi nunca se esperava você entende um bem com a fé mas a mim nunca se esperava realmente foi uma coisa que surpreendeu a loja foi uma coisa que surpreendeu quem falou não gosto mas tem um fornecedor mas com as coisas batem a vira profissional batem a vira nunca comece a mim comece com nada não comece com nada aquela que a gente faz eu vejo também quem gosta de ressalta que é lá o país é médio e o povo começa com aquele que botão o começo é tão melhor o povo começa tem melhor câmera o começo é tão super grava o começo é tão melhor o começo é tão não apoia o aviso ele vai para a janela tem boa luz eu grava começa assim o começo é ganha o começo é ter investido quando tu começa a desenvolver quase ninguém começa tudo o que usa pronto quem é que te trava tem alguém também as vezes quem é que te bloqueia quem é que te fala não o começo tem que te tem que te tem que ir tem que ir o outro você fica auto-sabota bom pessoa um dia que os maiores youtubers nesse momento que chama MrBeast é maior youtuber nesse momento no youtube basicamente é mais grande é tudo o dinheiro que tu ganha no youtube tu não meteu você provavelmente pode guardar alguma coisa mas tudo o dinheiro que tu recebe mil euros tu gasta mil euros tu não põe no youtube se ganha vinte mil euros tu pega vinte mil euros tu vai fazer um vídeo tu fala hoje a gente está vendendo um sem-abrigo vinte mil euros e tu dá aquele vídeo tem dez milhão vinte, trinta, trinta oitenta e tu ganha mais tu ainda põe tudo exatamente então tem que ter visto esquece na inglês é delusional tem que ser tão ofuscado para aquela coisa estar certa que tem que estar certa e também outro ponto que a gente está falando de Carolina de Lantes que se você está falando eu nunca sabia muita coisa eu bem panha no caminho eu salto sem paraquera eu bem foz paraquera no caminho antes você está nesse momento na altura está foz paraquera e aquela coisa de salta sem tensão é no salto que se cria o chão eu salto e você tenta criar o chão lá está tem que criar o chão lá está é desgraça alternativa ou seja é só morte salvo seja que não se crer então e que ela é bom de hoje mas não é por porcurso só que cria o chão tem alguém que também para uma que leva mas é uma falta sempre alguma coisa está alto a sua boca a sua cabeça para a música crescer não nunca se come esse gosso nunca tem que ler é síndrome de impostor não tem que ver que também prende nós nunca criamos nunca criamos mas nunca está explicado para a música nunca pôr e faz isso nunca cria sempre com repressão no criado no criado aquela forma aquela forma fazer fazer coisa que você falou acabou fazer coisa que você está fazendo e eu também cria com ideia de que foi um impostor na toda hora que eu começa eu começo aquele podcast imagina ele na cabeça desde 2017 mas você está falando aliás na altura se eu começava você está aprendendo até hoje até hoje você está aprendendo não eu começo ele nunca continua eu começo no 2017 eu ponho um episódio eu quero fazer mais para mim que ele sendo impostor está falando quem é mim para mim que não funciona que tem muitos pesos pesados a mim que é e pesos pesados para você lá está eu estou em uma situação eu não sabia hoje eu ainda tomava mais coragem eu tenho que passar para tudo que é para você eu não sabia eu não sabia eu não sabia como eu estava antes hoje em termos de sucesso é sucesso relativo mas pronto nós sempre não pôr de flama nos cabeças não tem sucesso em alguma área mas tem haters para morrer às vezes alguém está tendo sucesso está perdendo alguns pagamentos nunca está considerando mantendo haters por acaso nunca recebe mensagem por isso o que está percebendo ainda fica um coche incomodado as pessoas estão hoje estão fazendo loja as pessoas estão fazendo que lhe estão vendo roupa nada isso pode estar falando na minha costa mas o que acontece Carlos eu estou com a minha corta da minha vida falar do flam as pessoas que estão trazendo falar do flam esquece não está está trazendo a minha ansiedade depois que está falando que é então nunca tem pessoas assim na minha vida então deixa de tirar coisas negativas também na minha coisa que está falando na minha costa esse é esse problema ainda quando eu estou na minha vida com a energia positiva com a tranquilidade sem a ansiedade porque falar do flam está criando só a ansiedade então eu estou curando se você fala mal de mim está falando na costa aqueles que está falando na net não está cair mas gostam que está caindo já me prendo que está caindo realmente tem razão na minha muita alguém pode parecer um ou outro eu acho foi uma terapia para entender que a minha psicóloga fala-me uma excusa mas quem pensa naquela antes por exemplo empresta dinheiro está falando assim mas por que você empresta dinheiro se a pessoa está mãe pai tio irmão avó avó e que a salvadora ninguém pode emprestar alguém com muito dinheiro e que a senhora de agrada tudo realmente é e sabe prende flanão mas prende foi com terapia melhor do que isso prende flanão e que se sente mal com isso não está flanão às vezes mas não está se sente mal infelizmente ainda me sentei um bocadinho mas se você se sente com o boi é que é bom amigo é que é bom amigo se vou me pedir ajuda não tem que estar me sem que crer a boca não tem que estar desculpa não para o flow não se não fazer aquele dinheiro ali não tem que estar fazendo aquele dinheiro não não dá não dá não dá não dá não tem que ter não desculpa não não se fiz financeiramente não se fiz financeiramente não se ok não tem nenhum problema não tem que crer não o que é que está acontecendo às vezes vai botar ajuda aquele outro botar projúdico a minha cabeça ou seja ele é que é bom amigo também para pensar se não esse judeu projúdico a sua cabeça você tem que ser egoísta também você tem que pensar só na ele para mim isso não ajudou se não te projúdico a minha cabeça você tem que pensar na mim também eu falo minha amiga também não tem que ser menos egoísta também você tem que ser menos egoísta não tem que ser menos eu não tenho que ser menos mil mas não estou a fazer não terão 50 botaram mil ou botaram 950 pode ser não tive ali um início de conversa um bocadinho não tenho que estar corta para morrer não tenho peitos aqui cheios de leite foi eu a trabalhar foi ali um atrapalhação para morrer tempo e pouco mas depois não tive menina pouco tempo também ainda por cima encrescentava mais quem sabe nunca fazia um parte de hoje a minha faladeira encrescentava mais tempo para não falavam nunca falavam muitas coisas mas obrigado para você aceitar a fala é nóis a minha fã de Carlos sempre foi querido hoje muitos anos atrás por isso que estou valorizando a minha fã antiga a minha fã de muitos anos falando em fã antiga o Xangu entra na polêmica que foi aquele vídeo que não da vez coisa que me fazia mim que tinha aquele vídeo a minha que tinha vídeo pensou que eu estou a lembrar a minha que ainda lembra mas a minha que tinha vídeo e o podcast fica por aqui isso fica direito até a próxima e o mistério fica no ar não, mas a minha que gosta de Carlos eu não sei que ele fica com inveja aliás eu não tenho não tenho cada falso não tenho biografia eu não tenho epitáfio eu não tenho epitáfio sabendo ser de morte sabendo ser beijona de Inelmeida 2016 é sobre é só isso é sobre beijar de Inelmeida rest in peace Carlos Andrade mas foi foi cena de profissional ok não foi profissional não foi aquele vídeo foi aquele vídeo de dia dos namorados foi um vídeo mas foi profissional foi meramente profissional foi profissional foi profissional foi profissional e já não concha há algum tempo muito obrigado mais um beijo sempre que não conta não sei fazer alguma coisa não sei fazer trabalho em algum projeto sempre conta comigo sabe né por isso obrigado e bota mesmo mesmo para aquele show na Porto sabe ela terá aquela força por isso não sei ali muita força na boi loja muita força nos projetos divulga loja nesse Astor também tem para todo mundo Portugal dois dias um dia da Tiga faz é sobre já mete negócio é isso é sobre obrigado e muita força como mãe empreendedora obrigado maquiadora arquiteta ousadora até existe ousada ousada para tudo certo para tudo certo é tudo coisa que ele quer tem que ser e o que faltou força para o levantar brasileiro do flam é uma coisa foguete foguetão não tem foguete não tem não dá ré foguete que dá ré é sobre isso é isso mesmo que ela pode ser uma analogia para muita coisa obrigado mais um mesmo obrigado foi mais um podcast e os fiquem direto até a próxima até a próxima segunda-feira é nesse Astor quem eu esquece eu para de publicidade menina tchau tchau não fosse gostaria tchau 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 tchau